Eu acho que é o Gustavo. Eu acho que é o Carlos. Eu acho que é o César. Eu acho que é o Gustavo pela simples razão, porque ele é do mundo. Nasceu na Colômbia, vivo em São Paulo, trabalha muitas vezes no Rio de Janeiro. Já está em Portugal a fazer um espetáculo connosco. Acaba por ele ser o único do mundo. Gostei disso, não tinha percebido. Nós nem tanto. Já fizemos no Brasil, mas um pouco mais. O único cidadão do mundo é o Gustavo. Tá bom, vamos deixar. Estou feliz, é incrível, é um espetáculo maravilhoso. O público é muito bom. Estou feliz, fazer com eles é fazer com pessoas que sabem fazer. Então é muito legal você fazer com alguém que conhece bastante o que está fazendo. Eu sinto que o público português é mais calmo. Tem outros tempos. É mais elegante de alguma maneira. É uma sensação. As coisas que falam, como falam. É mais tranquilo. O maior problema é a língua, às vezes pelas palavras ou pelas referências culturais, ou nomes de pessoas, personagens que eu conheço, ou lugares que eu não conheço. Isso é o mais difícil. O resto é igual em termos de improvisação, a dramaturgia. A gente construiu junto e aí não tem língua. Aí digamos que é a língua da improvisação. Que nós três falamos. Isso é o que a improvisação tem de melhor. É exatamente, cada um é um uno no espetáculo e cada um leva para a cena a sua individualidade. Eu acho que isso é uma característica própria da improvisação. Como se fosse um acorde, digamos. Um acorde é feito de vários tons. E só vários tons dão um acorde. Aliás, a única coisa que foi possível só com uma nota foi o samba. Uma nota só.